Boa tarde, Nico! Estou aqui na casa do meu sobrinho comendo frango com quiabo, aí! Ah, ninguém aguenta, né? Comendo frango com quiabo. Não tem foto porque já comemos tudo. Ah! A Engvê, bairro Nova JK, comeu tudo! Vai fazer foto de quê, né? Só do cemitério, os ossos, né? Próxima! Obrigado, Violete! Oi, Nico! Boa tarde! Tudo bem com você? Vamos almoçar? É, tá na hora já, né? O meu filho quer que você mande um abraço pra ele. O nome dele é Júnior. Olha o Júnior lá, ó! Um abraço pro Júnior! Meu nome é Denilza, sou de Capelinha, Minas Gerais. Eu adoro seu programa, não perco nada. Denilza, viva Capelinha! Um beijo pra você e um beijo pro Júnior! É pra repetir, Júnior! Essa vasilha sua tá muito pequena! Pode comer umas três pratadas. Olha lá, um menino novo desse. Próxima! Pode comer à vontade, né? Rapaz, que moço bonito do lado dessa senhora linda ali, ó! Quem é esse moço aqui, hein? Olha! Que coisa linda! Olá, Nico! Boa tarde! Sou o Elisa do Santa Rita. Minha amiga Joversina e eu somos sua fã. Você é nota... Mil! Não! Mil, não! Olha lá, ó! Seno Vacalha, não! Você é nota infinita! Amamos você! Dona Joversina e Elisa, beijo pra vocês aí no Santa Rita. Receba meu abraço carinhoso de pertinho. Aí, ó! Nota infinita, hein? Infinito também deve ser a quantidade de biscoitos de polvilho que vocês vão fritar. E a quantidade de xícaras de café que nós vamos tomar lá no Santa Rita, Nike. Próxima! Boa tarde, meu excelentíssimo... Excelentíssimo senhor juiz! Na época das petições, olha lá. Boa tarde, meu excelentíssimo apresentador. Oi, excelentíssima telespectadora. Estamos aqui, ligadinho no seu programa. Sou daqui do Altinópolis. Manda um forte abraço para Daniela, Heitor e Eloísa. Um grande beijo pra você e toda a equipe. Miriam, Pimentel, um beijo para a excelentíssima Daniela, para o excelentíssimo Heitor, para a excelentíssima Eloísa. E para os excelentíssimos do Altinópolis. Tinopão, da comarca da Altinópolis. Aí, ó! Próxima! Boa tarde, Nico e equipe. Meu nome é Creuzeni. Nico, aqui em Ipatinga tem dois sóis pra cada um. Ó, só no plural, olha lá. Dá uma olhadinha no céu, às nove e trinta. Mas é Deus no controle de tudo, sempre. Mas é Deus no controle de tudo, né? Um abraço pra todos vocês e uma ótima quarta-feira. Fala aqui do bairro Betânia Ipatinga. Misericórdia! Um sol pra cada um. Tá quente, né? Lá tem dois. Dois sóis pra cada um. É, Creuzeni, mas aqui é mais quente. Boa tarde, anjo! Que Deus proteja todos nós. Ele ri quando fala anjo. Manda um abraço pra mim. Laís, sou de Nanuki. Nós nunca iremos te abandonar. Você é o melhor do mundo. The best of the world. Manda um abraço para os meus netos. Olha o Gabigol com esse gatinho dele aí. Aqui em Nanuki tá muito quente. Manda um feliz aniversário pro meu primo Miguel. Ele é de Teixeira de Freitas, na Bahia. Tá pertinho lá, né? Beijo pro Miguel em Teixeira de Freitas. Beijo pra todos de Nanuki. Fica na sombra, tá? E tome água. Acabou!